E aí galera, beleza? Amigos, é Geek aqui trazendo mais um EP de Ark Pokémon pra vocês. Galerinha, estamos aqui na companhia do nosso queridíssimo Abel! Alves, salve galera, deixa aquele likezão pra essa série incrível aí, bora tomar Pokémon! Isso aí galera, gente, olha o que temos aqui! Charizardes, minha gente! Se você não viu esse vídeo, está no canal do Abel, saiu hoje esse vídeo aí. Então gente, corre ver que está louco demais, demais, demais! Esse é o Charizard, a gente domou um casalzinho então, tá gente? Os dinos são insano demais, olha isso aqui que coisa mais linda! E como a gente já domou eles aqui, a gente já aproveitou agora pra dar uma banda aqui e procurar mais algum outro Pokémon aí que vocês pediram tanto. Vamos ver se a gente encontra o Squirtle, o Blastoise, algum desses dinos aí aquáticos, né Bel? Bora, bora, eu acho que eu vi uns por aqui, hein? É? Tá, vamos dar uma procuradinha aqui e não esquece gente, deixa teu like, compartilha o vídeo aí com seus amigos, chama os amigos pra assistir com você aí, se inscreve se você não é inscrito, muita gente assiste o vídeo sem ser inscrito do canal, então se inscreve aí, aproveita e ativa o sininho que você recebe notificação toda vez que vai lançar algum vídeo aí, beleza? Toda vez que sair algum vídeo. Isso aí galera, bora, bora! Bora, vamos ver gente aqui, ó, tô procurando aqui, eles normalmente vão ficar na área assim, olha, até o Po aqui, colocar a estamina gente, porque o fogo dele gasta muito estamina. Se você encontrar aí, você me avisa, hein? Uhum, deixa eu ver se eu acho, né, que eu vi. Ó, tô vendo Pokémon aqui já na frente. Achei um Bulbasauro, mas o Bulbasauro eu já domei, já matei, já... Se bem, né, que coitadinho, meio acima a segunda chance de vida aqui, ó, que lindo. Bulbasauro, Ratata, é uma... uma praguinha aí pra gente, né? Ratata, acho que deixa eu ver, né, que eu tinha visto aqui. Nossa, achei um Ghastly. Nossa, olha o que eu achei. Esse bichinho aqui, acho tão bonitinho. Achei ele lindo. O Vaporeon é um dos pokémons mais usados, né, Tatalya? Olha aqui, ó, aquele que você gosta, 55. Vamos lá, gente. Então, né, a gente tinha visto alguns Skrulls, só que eles são um pouquinho mais raros, né, gente? É, mas não tem nada. Aquele ali mesmo é o primeiro que eu tô vendo ali do... Ah, achei um Blastoise. Achei um Blastoise? Blastoise... Deixa eu ver aqui tudo ali. Peraí que tá... Ah, peraí que tinha me roubar aqui ainda. Tá apanhando aí já, é? É, gente, tinha aqui no... Dois, quatro, cinco. É. Beleza, tô indo aí. Você tá na montanha, né, tô vendo aqui. Sabe o que que ele come? Tenho nem ideia. Carne de peixe. Carne de peixe. É meio enjoado, né, gente? É meio enjoado. Carne de peixe. Tá, o Abel, ele tá ali em cima da montanha ali, gente. Tô pouquinho atrás, né, Ana? É, aqui, né, que você tava ali. É, aqui, né, que você tá, tô vendo aí. Será que a gente pega... Eu vou pegar umas carnes de peixe primeiro, então? Eu acho. A gente derrubar ele e pra ele poder comer, né, gente? É que o dragão entra na água. Eu não quero arriscar, não. Eu não tô com medo. Ah, eu vou tentar aqui. Mas se eu cair, eu vou cair. Vai. Tenta aí que eu não vou tentar, não. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Se eu não tô em perigo, não. Não. Não, entra. Não, entra. Não tem peixe nenhum aqui, hein? Ai, God, Inís. É, achar peixe aqui, vai ser... Acho que achar... Ah, lá no meio que eu tinha visto. Eu tô vendo. Não, não, pedioto. Vamos lá, vamos ver aqui na frente. Pedioto é chadinho. Ele ataca a gente. Pedioto. Feio de boa, vai. Nossa, peixe que é bom nada. Olha aí, ó. Falei que ele ia atacar. Vem não, vem não, vem não. Tô vendo mais pra frente que você acha o peixe. Beleza. Se quiser já ver ele, ele tá só subindo aquela pedra pra cima. Isso aí. Qual? Essa daqui? É essa aí que a gente tava parado aquela hora. Sobe reto pra cima e tu vai ver. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos ver se a gente encontra. Lembrando que a gente tá usando aí, então, a bala do mod, gente. A bala e a arma. Nossa, o que que é essa luz aqui? Reflexo bonito. É, o reflexo rápido, legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, é um tiro e a gente tá derrubando aí os pokémons. Achei do barão, achei do barão. Boa! Pera aí que eu já vou te ajudar. Ah, meu Deus! Não, 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 não. Ai, sabe o que tem aqui? Que é os ratinhos do cão. Olha eles voando na minha cara. Gente, isso aqui, ó. Igualzinho o Trodonte. Bicho é do saci, ó. Isso. Cai lá embaixo. Cai. Vem cá, vem. Beleza. Mata aí que eu tô despistando. Olha o tamanho. Eu cruzei a bala ali, vem o golfinho aqui também e vai pra bala também. Boa. Olha que lindo, gente. Nossa. Tô com medo daqueles ratos voltarem. Acho que não. Vamos lá. Ó, esse aqui, gente. Como o Babel viu o que é que ele come. A gente usa o Spyglass nele, ó. Isso aí. Então, é carne de peixe, gente. Ou ração, né? E tal. E vamos lá, então. Um, dois, três e... Pronto, minha gente. Caiu. Só que os dinos aqui, eles estão meio bugados, então eles ficam de pé, tipo, ele tá paralisado. Mas tá inconsciente ali, ó. Doze quarenta e cinco. Olha que coisa mais linda. Que lindo, né? Tá apanhando aí, é? Nossa. Tá, vou deixar ele caído ali que não tem perigo nenhum. Vamos pegar aqui, então. Você tá aqui embaixo? Tô dentro da... Não ia, tô... Vai pra frente aí. Tô voltando, tô voltando. É, vai pra frente aí, se quiser. Mas eu tô chegando aí. Consegui... Já derrubei ele, já. 200 carnes de peixe. Nossa. Então tá, vem cá. Vou te... 560 carnes de peixe. Meu Deus. Muito mais que eu imaginava. Tio Grande, é aqui mesmo. Eu acho, né, gente? Derrubei os bichinhos aqui, né? Ah, tá aqui os ratatos. Deve ser super forte, né? Pra ser nível tão alto, galera. Pois é. Nossa, fiquei até... Olha aí, galera. E comenta aí o que vocês estão achando dessas, né? Dessas aventuras aí em Pokémon, gente. Lembrando mais uma vez... Ah, não! Ah, não, não, não. Charizard, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Um bandidinho. Ah, o ladrãozinho veio aqui e me roubou. E o Charizard foi se vingado. Charizard vem sempre aqui. Que a gente não tá usando as bolas de Pokémon, gente. Porque a última vez bugou feio. E o mod, como ele tá assim, descontinuado, né, gente? Então a gente tem que... Tá bem perigoso. ...dar os nossos pulos aí. A gente tá levando alguns creches também, tá? Um pouco... Meio difícil, mas a gente tá tentando fazer de tudo pra dar início e fim a essa série. Tá, vamos lá. Então a gente usa essa poção aqui, ó, uma só. Tirar uma aqui, ó. É, não é o ideal, né, gente? Mas é o que a gente tem agora. É. Nossa, Bel. Demora muito. É, ele é 1% cada carne. Meu Deus. Mas usando a poção, ele vai comer tudo de uma vez. Não, ele já usou a poção. Aí que tá. Não, pois é, mas ele tá comendo lá. É, ele tá comendo, mas olha a demora. Imagina tomar esse bichão sem essa poção, né, galera? Nossa. Olha quem vem lá. Ah, não, 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 não. Vem cá, safado, Bel. Queima ele, queima ele. Cuidado, você vai acertar o bichinho aí. É bom jogar eles aqui embaixo, ó. Era isso que eu tinha feito. Olha, ele tá me seguindo, ó. Praguinha. Bicho chato. Boa. Taca agora. Taca agora que tá queimando. Taca aí, vai. Eu quero ver esse Blastoise dentro d'água, gente. Vocês já imaginaram? Ah, tem sentido. 24%. Vamos ver se a gente encontra mais algum aqui por cima. Se tem um, pode ter dois, né? A gente daí tem um casalzinho. É uma fêmea ou um macho isso aí? Você tá perto? Peraí. É um macho. Macho? Tá. É, eu não lembro de ter visto outro. Eles são bem mais raros. Eles são muito raros. Nossa. Foi difícil mesmo encontrar, na verdade. Porque eu vi, acho que foi uma vez ou duas, no máximo. É, eu lembrei dele porque eu vi no outro EP. Passei por ele. Vamos ver, gente. Ah, vamos procurar por esse lado. Vamos sair muito, muito longe também. Se não, depois, pra voltar é complicado, né? Se bem que a gente tá aí de Charizard, né? Então, a gente tá de boa. Vamos animar todos esses ratinhos aqui, se eu for. A Bel tá com raiva dos ratos. Exato que roubou. Ó, achei mais Pokémon aqui. Aquele que você gosta, ó. Nível 15, meu Deus. Nossa, o Charizard é muito dano no voador aqui. Quem? No voador. Nossa, olha aquela Argentavis, gente. Nossa, que linda. Olha que eu achei aqui. Ah, é um rato. Deus me livre. Gente, esses ratos aí só servem pra atrapalhar a vida da gente. Ó, esse aqui é um Pokémon também, esse que tá voando aí, ó. Parece uma lâmpada. Ele é muito estranho. E, galera, deixa nos comentários. O que você tá fazendo? Tá me roubando, Medusa. Adivinha que tá me roubando. Meu Deus, rolatinho. Deixa nos comentários os pokémons ainda que vocês querem ver a gente domando aí, que isso aí seria muito legal. A gente tá atendendo aos pedidos da galera aí, né? Ah, domamos Charizard, Pikachu. Agora é Blastoise, né? Então, vamos indo. Vamos lá. Tá aqui ainda. Vamos ver quantos por cento. Estamina, outra estamina. É, tô com bastante não, mas tô tentando deixar ele com muita estamina. Aí, oitenta e quatro por cento, Abel. Boa. Boa, 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 boa. Vamos ver aqui, ó. A gente já tá aqui. O que que é esse aqui? Esse aqui é o meu voador. Antes desse aqui. O Firol. Vamos lá, noventa por cento. Nossa, gente. Noventa e cinco por cento da eficácia dele, Abel. Mesmo dando carne de peixe. Imagina, gente. É. A carne de peixe dele não é a melhor, a melhor do que tinha. É, com o Spyglass ele mostra ali, ó. As coisas que ele prefere comer. Seria a ração, a carne nobre. Daí a carne nobre de peixe. Boa! Tamou? Tamou! Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou guardar você na pokebola. E a gente vai descer ali e vamos testar você, meu querido. Vem cá. O Pidge ganhou duas patas de águia pra mim. Deu o quê? Duas patas de águia. Que isso? Patinha da Argentavos. Deu? É. Por quê? Quando matou. Ué? Aqui, ó. Tô aqui, ó. É, ele é feito em cima da Argentavos. Ah! Que loucura. Patinha de Pidgegan. Vamos ver um lugar mais tranquilinho. Acho que aqui vai ser easy, easy. Vamos ver. Vamos lá. Espero, né? Blastoise! Eu escolhi você! Última frase. Esses aí eu acho que são do... É o mod atualizado, gente. É que assim, pra quem não tá entendendo, a gente tem dois mods pokémons aqui. Vamos ver. Nossa senhora! Que massa, hein? Meu Deus, ele nada super. Meu, ele tá sentando... Olha isso aqui! Não, não, não. Não tô acreditando. Olha isso! Ele dá uma pata de água. Que da hora, galera. Meu Deus! Olha que top! Gente, que dino lindo. E o C dele? Não faz nada. O Shift, o Ctrl, não. Meu Deus do céu! Ah, não. Eu quero matar tudo agora. Esquece. Você consegue guardar o meu bicho aí na pokebola? Ah, consigo. Vai lá, faz favor pra mim. Que agora a gente vai ter que tentar matar os bichos aqui, hein? Sério, que dino lindo. Vamos ver os status dele. Bell. Meu. O dinão monstro. O dinão monstro. É, ótimo. Ele é um Mega Blastoise? Não, né? Ele é... Acho que é Blastoise, é evolução, né? É Blastoise. Blastoise. Eu acho que tem pra dar pra evoluir ele pra Mega Blastoise, eu acho. Tô olhando o menu aí. Não. Deixa eu ver, gente. Dá uma olhada. Vamos ver. Menu evolução. Dá pra evoluir. E tu pode evoluir ele. A gente pode evoluir ele. Meu Deus. Ah, mas eu acho que a galera não quer que a gente evolui ele. Será, gente? Vocês querem isso? Meu Deus. Eu quero o Mega Blastoise. Gente, ó. Vou fazer assim. Eu vou tirar uma print bonitinha aqui com ele, que vocês me conhecem, né? Aqui, a Bell. Vem cá aqui do meu lado aqui, ó. Corre aqui. Bem louco, ó. Ó, ó. O Abel tá atrás do bicho, gente. Aê, aê. Olha isso aqui agora, ó. Vamos ver. Vai, meu filho. Nossa senhora. Jesus amado. Que top, hein, gente? Gente, agora a gente vai evoluir ele. Vamos lá. Vamos lá. Evolui. Você vem aqui. Evolution menu. Envolve to... Vamos lá. Hã? Menu evolution. Ah, ele tem que tá nível 250. Mas ele tá transmendo... Ah, ele tem que ter um Blaston Zinit. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Disfarça. A gente não tem essa pedra ainda. Nada aconteceu. Vamos cortar esse pedaço. Mentira, não vamos não. Bora ver que a gente errou. É, mas a gente não leu. Tá lá. É, ó, tá aí, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deve dropar em alguns deles. Pois é, gente. Sabe quando... Tem que matar um deles pra dropar essa pedra. Vai saber, né? O que é isso? A pedra? A pedra. Gente, que oceano vazio. Acho que mais pra esquerda tem bastante coisa ainda. Que eu fui buscar os peixes. Olá! Olá! Eu só queria testar esse bicho. Ih, meu oxigênio tá acabando já. Ah, meu Deus. Vamos ir, dá meu bichano aí. Vamos encontrar um local aí. Pra poder matar ele fora da água. Porque já tô morrendo afogada, gente. Onde é que você tá? Eu parei aqui do outro lado do mar. Ah, tô vendo você. Tá vendo? Vem que eu vou te levar. Vamos ver. Vem, Belastóis? Devolve meu bichano aí, fazendo favor. Deixa eu ver qual é que é o teu. Acho que é o 5 aqui. Tanto faz. Não, eu digo qual é que é o... Vamos lá. Vamos lá. Vamos achar algum bicho agora que eu vou fazer um... Olha, eu estrago com esse bicho. Vamos lá, gente. Me dá uma agoniza aqui. Eu não sei vocês, mas... Esses níveis aqui em cima não funcionam comigo. Vamos lá, gente. Bora, bora. Bora deixar o likezão, gente. Quero muito like nesse vídeo, porque esse dino aqui merece, gente. Que dino top. Você tá atrás de mim? Tô. Deixa eu ver lá, Bel. Tá lá, ó. Aqui, vamos ver. Aqui deve ter alguns dinos. Ah, aqui tem uns pokémons, Bel. Você vê que esses pokémons dão medo, né? Mas o Blastóis é o Blastóis, né? Vamos colocar esse... Não, o Blastóis deve dar... Nossa, que bichinho. Tá, vamos lá. Blastóis, seguinte. Ih, ganhei dois créditos. Você ganhou? Não, tá aqui nada, aqui. Ah, como pode? Eu acho que algum pokémon morre perto de você. É, quando um pokémon morre perto, a gente ganha também os créditos. Tá, vamos lá. Seguinte, Blastóis. Seguinte. Ah, eu coloquei Stamina sem querer, era pra colocar dano. Nossa. Ah, mais ou menos. É, ele pega em área. Você dá outro dano. Pera aí, eu tô tentando virar. Ah, que engraçado. Ela deu pra virar. Nossa. Eu acho que esse bichinho acabou matando todos esses pokémon aqui, hein? Tô ficando preocupada. Tem mais um aqui pra frente. Tá, tá. Nossa, você tá aqui pra pegar em área. 130 esse aqui, Abel. É. Spenon. Boa! Matou. Mais créditos aí. Eu tô com esses créditos aqui. É, peguei três créditos aqui, ó. Então a gente tá farmando esses créditos também, gente. Olha aqui uns pokémon arregaçados aí. É, esse aí é a corujona. Era. Era a coruja. Eita! Olha aqui o passarinho me agredindo. Foi esse aí que bateu, acho que matou os pokémonos. Spearow, nível 15. Ah, não é possível que ele deve ter matado. Ah, onde ele tem? Já moveu, já. Matou aqui, tem outro também. Galera, Dino insano, insano, insano. Que coisa mais linda esse Blastoise. Sério, olha isso aqui, gente. Maravilhoso. Olha aqui, ó. Agora a gente vai testar com o Dino mesmo, ó. Olha isso aqui, ó. 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 Isso aqui. Ó, que isso? Nossa, gente. Que top. Vamos ver se ele farma alguma coisa também? Se ele farma árvore. Ele farmou árvore, eu só não sei. Não, não contabilizou. Ele só quebra. Vamos testar com pedra aqui também? Também não. Aí. Gente, mais um vídeo de hoje aí vai ficando por aí. Eu espero que vocês tenham curtido aí Blastoise. Muito top. Agora a gente tá com uns Dino aí muito loucos, gente. Deixa o like e compartilha o vídeo. E se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Então é isso, Mestre Pokémon. Valeu. Falou.